Fala aí meu povo, beleza? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar trazendo um vídeo um tanto diferente aqui. Eu vi isso aqui lá no site da GameVis, eu achei interessante porque eu particularmente adoro mods. Eu vi que o cara pegou, tacou um 8Kzão no Skyrim e tacou mais de 1300 mods, velho. Eu falei, caraca, massa pra caramba, né? Será que tá bonito o negócio? No mínimo, né? Óbvio que a gente não vai rodar esse jogo aqui em 8K, né? Eu vou colocar aqui na resolução 1080, dá pra colocar tipo 4K, mas na renderização do vídeo aqui não vai... Não vai sair, né? Mas enfim, vamos assistir aqui, vamos ver como é que tá esse mod e as coisas que eu falei precisar, eu vou cortando aqui, enfim. Né? Então, vambora, vamos ver isso aqui, ó. Tipo, olhando assim, cara, os detalhes assim e tal do cenário, obviamente que é muito, mil vezes mais lindo que um Skyrim, né, velho? Muito mais lindo mesmo que um Skyrim. Do Skyrim original, no caso, porque esse aqui não deixa de ser um Skyrim, né? A lanterna ali tá meio louca, né? Os detalhes do chão são bem bonitos, a água ali parece que tá bonita. Tipo, a distância que você consegue ver as montanhas do cenário, acho que dá um charme legal pro... Pro isso aqui, né? É o vento tá balançando que a lanterna tá muito louca ali, mano. Mas assim, é engraçado que a gente vê ainda, tipo, que é Skyrim, porque por mais que o jogo esteja recheado de gráficos, texturas, você vê as texturas também bonitas, você consegue ver que algumas coisas, tipo, a movimentação da grama é extremamente, tipo, não extremamente, mas é um tanto datada, né? Hoje você vê os jogos atuais, mas a movimentação da grama é muito mais realista. Eu acho que o que entrega um pouquinho é justamente essa grama, porque a montanha, tipo, a montanha tá muito bonita. A densidade de coisas ali no cenário, né, detalhes, tá bem bonitinho também. O que entrega um pouco são essas gramas e um pouquinho de algumas texturas ali da rocha, né? Deixa eu dar uma avançada aqui pra gente ver um pouco mais. Aqui, ó, a gente consegue ver agora com um NPC, com um personagem andando, né? Ih, caraca, parece que tá, tipo, rodando a uns 25 FPS isso aqui, não tá? Não tá lagadinho? Assim, bonito, cara. Pra 1300 mods, eu imaginava algo mais surreal, eu acho. Não tá feio. Tipo, não tá feio, né? Mas não é um negócio absurdo. Claro que daria que se a Bethesda realmente quisesse, não quisesse só vender qualquer Skyrim, ela podia... Nem fazer uns mods, né? Mas refazer algumas texturas, algumas coisas assim, num nível bem mais bonito, né? O caprichado, dá pra fazer um remarche legal de Skyrim, já que ela gosta de relançar tanto bagulho, né? Nem vou dar muita ideia aqui, porque... né? Fogo. A iluminação entrando aí pelas árvores tá bonita. A gente consegue ver ainda que não é um jogo muito novo pelo personagem, né? O personagem é mais duro e tal. Mas tem que tá bonitinho o jogo, ficou bem bonito. A textura ali da árvore, ó. Ficou um tanto realista. Aqui mais um pouquinho de cenário com o sol, olha a água. A água ficou massa, hein? Mano, o que que é com essa lanterna? Eu tô bolado com essa lanterna, não falo de se mexer, mano. Olha os detalhes ali das raízes saindo da árvore. Assim. Essa cidade ficou bonita. Eu acho muito bonito quando os caras adicionam bastante fauna, assim, ó. Bastante planta. Você vê planta subindo aí, ó. Você tira um print disso aqui, fica bonito pra caramba esse negócio aqui, ó. A iluminação ajuda. Quando tá de dia, fica muito mais bonito. As texturas. E as lanterninhas tão lá. A alegria. A alegria de viver as lanternas, mano. Ah, a chumacinha saindo da cidade. Caraca, muito bonito. O que ficou? É White Run? Não, White Run não. É antes de... Esqueci o nome dessa cidade agora. Bem antes de White Run, né? É a primeira cidade que a gente para no Skyrim. Nossa, ficou muito bonita, cara. A cidade realmente. Agora eu achei bem mais top. A água ficou bonita. Combinou muito com a iluminação. Ficou bonita. Eu acho que, tipo, seria... Não é um gráfico assim com esses 1300 mods. Ele não vira um gráfico... Next Gen, né? Mas ele... É assim que seria muito provavelmente com Skyrim. Se ele, ao invés de ter lançado em 2011, ele tivesse lançado, sei lá, em 2016. 2017. Eu acho que teria essa pegada aí. Gráfica. Ah, a chuva ficou meio... Sei lá, não achei essa chuva muito bonita, não. A chuva é meio esquisitinha. Assim, quando tá em nevo, o personagem... Tipo, a floresta tá bonita, ó. Se olhar de longe, a distância tá bonita. Mas quando o personagem tá andando assim, não fica tão bonito quando você vê quando tá com luz. Porque o sol mascara muito também, né? Você vê esses jogos que tem muita luz, tem aquele gráfico shade, assim. Eles ficam muito mais bonitos. Geralmente eles mascaram muito, né? Quando o gráfico é mais... Mais desenhado. Aqui, ó. O negócio fica bonito quando é assim, mané, ó. Aberto com o sol, ó. Ajuda muito, cara. Ajuda muito quando você tem uma distância de renderização dos objetos. Ajuda muito. Você consegue ver a ilha lá embaixo, cara. Olha isso. E fica muito mais lindo. Olha esse sol. Realmente assim fica muito bonito. Muito massa, meu. É um reflexo na água. Gostaria que o cara do vídeo fizesse um lado a lado com o Skyrim. Eu acho que ia ficar muito maneiro, velho. Assim, tá bonito. Mano, isso aqui é o Skyrim pra mim. Isso aqui é o... Ignorou o NPC. Isso pra mim é o Skyrim de 2016. Se tivesse lançado em 2016. Seria isso aí, eu acho. Um Skyrim lançado realmente feito pro PS4 e Xbox One, tá ligado? Mas ficou bonito. Quando chega na cidade fica mais bonito ainda. Porque eu acho que tem mais vegetação. Tem mais coisa desenhada no mapa. Então fica mais bonito, né? Do que você vendo algumas partes de chuva aleatória com umas névoas ali. Não fica tão bonito. Tem uns bugzinhos ali na... Na iluminação, hein? Aqui, ó. Bonito, mano. Essas partes assim de vegetação, ó. Olha isso, cara. Maneiro, hein? Vai ficar brabo, hein? Enfim, né? Mas 1300 mods eu achei surreal. Acho que dá pra você fazer um Skyrim bem bonito. Com menos mods, né? Talvez... Eu fiquei contabilizando 1300, mas deve ter alguns outros mods. Que, tipo, não é só visual, obviamente, né? Deve ter outros mods normal. Olha uma lâmpada quase parada. Que milagre, né? Enfim, guys. Deu... Acho que deu pra gente ver bastante sobre... Sobre o mapa de Skyrim. Como é que ficou com esses 1300 mods. Ficou lagado, mas ficou bonito. Né? Olha isso. Você vê tudo de longe aqui. Olha, dá pra ver a casinha lá em cima. Muito massa. Enfim, né? O que vocês acharam? Eu, particularmente, achei bonito. Mas é um Skyrim. Pra mim, parece um Skyrim se fosse lançado em 2016, 2017. Né? Mas não fica um gráfico de next gen e tal. É... Mas é muito bonito. Roda muito... Fica muito bonito ali visualmente. Iluminação. Principalmente nessas áreas bem densas ali do mapa. Achei... Achei brabo. Achei brabo. Não instalaria pra rodar 20 FPS. Que eu acho que tudo bem que o cara tá rodando 8K aqui, né, meu amigo? É laga mesmo. Mas... Talvez rode bem nos PCs de hoje. Eu acho que isso aqui os PCs de hoje aguentam se você tiver um PC minimamente decente. Enfim, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E fui. E foi. E foi. E foi.